Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 ela pode A CIDADE NO BRASIL 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 Continua, 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 que se sente. A dicante do amor, a danada representa, ou na via sem vergonha, Pra transar fica melhor lá, fonte, fuma no maconha, fode na onda, 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 fode na onda. Fica melhor na fonte, fuma no maconha Fica melhor na fonte, fuma no maconha Fica melhor na fonte, fuma no maconha Ou não vinha sem vergonha, pra transar ficar melhor na fonte, fuma no maconha Fica 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 melhor na fonte, fuma no maconha A CIDADE NO BRASIL 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 A tua irmã vai me chamar de volta, a minha irmã vai me chamar de volta, a minha irmã vai me chamar de volta, Lourda, fora 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 fora... Lourda, fora 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 fora... Fóra fora fora fora... Já você fica me agresso... O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A ticante do amor, a danada representa Ou não vinha sem vergonha Pra transar ficar melhor Ela fonde fumando maconha Fode na onda A ticante do amor, a danada representa Ou não vinha sem vergonha Pra transar ficar melhor Ela fonde fumando maconha Fode na onda 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 A ticante do amor, a danada fica melhor Ela fonde fumando maconha Fode na onda 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 O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O da, foda, o da foda, 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 foda Foda, semua O da, foda, foda, foda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL